Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, te convido a inscrever-se aqui embaixo para estar recebendo as nossas novidades. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma panqueca de aveia maravilhosa. Vantagens, não vai glúten, não vai lactose e sacia pra caramba. Você pode comer ela no seu café da manhã, à tarde, à noite, enfim, qualquer momento do seu dia, tá? Ela é bem leve. Então, antes de mais nada, quem não tem, é interessante adquirir essas medidoras de xícaras e colheres, tá? Pra não errar nas medidas da nossa receita, beleza? Vamos lá aos ingredientes. Bom, então nós vamos fazer o que? Nós vamos misturar todos os ingredientes aqui, tá? A linhaça, a aveia, o ovo, o sal e o açúcar. Vamos misturar bem. Pra ficar no ponto certo, nós vamos acrescentar mais um terço de água. A ideia é que fique neste ponto aqui, pra ir pra frigideira. Pra que a nossa massa não grude nas laterais, nós passamos um fiozinho de azeite, vamos tampar e deixar em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Mais 5 minutos agora do outro lado, em fogo baixo, tampado. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Bom apetite!